Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar da atriz Cláudia Raia que confirmou estar grávida do seu terceiro filho. Mais uma famosa vai dar à luz em breve. A coluna Léo Dias descobriu na sexta-feira 16 que Cláudia Raia, no auge de seus 55 anos, está grávida. Nesta segunda-feira 19, ela confirmou a informação com um post no Instagram. Este será o terceiro filho da atriz. Ela já é mãe de Enzo Celular e Sofia Raia. Para conseguir a gravidez aos 55 anos, a atriz foi atrás do que há de melhor na medicina. Segundo fontes próximas, Cláudia Raia usou de óvulos congelados inseminação artificial para conseguir a terceira gestação. A atriz já está no terceiro mês de gravidez e já é possível ver os primeiros sinais de barriga em Cláudia Raia. Este será o primeiro filho da atriz com jarbas de melo, 53 anos. O clima entre amigos e família é de pura animação e alegria. A coluna Léo Dias deseja toda a felicidade do mundo ao casal e muita saúde à criança que está por vir. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário. Se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe. E nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!